Ei você, você que, você mesmo, ei você que assina a Paramount Plus e tá ligado nos Jogos da Libertadores 2024. Quer assistir um jogo comigo na sua casa? Comigo aí na sua casa? Comigo na sua casa? Comigo na sua casa. Então se liga, entra no site, é só entrar no site e se inscreva na promoção. Seu mito no em casa. E eu vou aparecer aí, hein? Tô te esperando aí.